Música Música Está no ar o programa Saúde e Vida E hoje vamos falar sobre a importância de manter bons hábitos de higiene oral Estimativas da Federação Dentária Mundial indicam que todas as pessoas poderão ter cárie dentária pelo menos uma vez em toda a vida E por se tratar de uma doença tão comum e frequente muitas vezes nós não damos atenção à nossa boca A má higiene oral também pode levar a problemas cardíacos pode fazer com que o bebê nasça prematuro e pode também levar ao baixo peso E por ocasião da passagem da Semana Mundial de Higiene Oral o Ministério da Saúde desenvolveu algumas atividades de educação em saúde oral nas comunidades da província de Maputo Saiba como decorreram estas atividades na reportagem a seguir Música Criação de hábitos saudáveis de higiene oral pela população para a prevenção de doenças que acometem a boca Esta foi a mensagem que a equipa do Ministério da Saúde levou à comunidade do bairro de Minkanine no distrito de Marroquén, na província de Maputo no âmbito da educação em saúde oral Na comunidade nós explicamos à população como deve fazer a sua higienização oral explicamos os vários tipos de material a ser usados porque existem comunidades que não têm possibilidade de comprar uma escova dentária ou uma pasta dentífica Então explicamos que podem usar a mulala também tem os caules da pereira A mulala é uma raiz muito usada para a higiene oral em muitas comunidades no nosso país e por ser uma opção econômica e de fácil acesso e na ocasião a população recebeu orientações para o bom uso da mulala tal como explica a avó Alice Machavane e na ocasião a população . Há certas coisas que nós estamos a viver, assim, ter o conhecimento como cuidar da saúde. Então hoje falamos da proteção da boca, quais são os cuidados que devemos ter, principalmente para as crianças. Então houve aqui uma explicação muito clara. Muita gente já ficou a conhecer como é que se deve escovar os dentes. E porque a alimentação e a saúde oral andam de mãos dadas, a população recebeu orientações sobre alimentos benéficos para a saúde oral e que devem ser incluídos principalmente na dieta das crianças. Falamos também da alimentação saudável, principalmente nesta época que as crianças vão voltar à escola. Como preparar os lanches saudáveis sem ter que incluir aqueles alimentos todos que nós sabemos que causam problemas dentários. Uma boca saudável permite-nos falar, sorrir, provar, mastigar e até engolir de uma forma saudável e sem constrangimentos. E é fundamental cuidarmos da nossa saúde oral. E é por essa razão que hoje vamos ter uma conversa com a doutora Angélica Machiana. É higienista oral e vai nos dar todas as dicas hoje para termos um sorriso saudável. Olá doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá Mércia, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer imenso estar aqui a qualquer altura, a qualquer dia e também comunicar com nossos telespectadores e dar algumas dicas de como devemos ter a nossa saúde oral em forma. Com certeza. Doutora, esta semana celebramos o Dia Mundial da Saúde Oral. O que é que significa esta data? Que reflexão podemos fazer em torno desta data? O Dia Mundial da Saúde Oral é um dia de celebração. Dizem que celebramos bocas saudáveis. Celebramos aquilo que nós fazemos durante um ano, que chegamos a este tempo culminar, do dia 20 de março, onde celebramos as bocas saudáveis. É um dia que nós refletimos sobre o nosso estado da boca, refletimos sobre o estado de saúde da boca da população, como é que a população encara a saúde oral, consciencializamos as pessoas da importância de saúde oral numa grande campanha que é feita neste dia de 20 de março. Então, doutora, na sua explicação foi falando que na infância as crianças têm 20 dentes, que são os de leite, na fase adulta os 32 e por aí em diante. Mas acontece que muitas vezes, durante este processo todo, da infância, a fase adulta, até a pessoa ir para a terceira idade, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. E os dentes vão caindo, vamos tendo cárie dentária, vamos tendo muitas doenças que atrapalham o nosso sorriso. Qual a importância de nós termos a saúde oral em dia? Quando eu tenho a minha saúde oral em dia, como deve ser, tenho a minha boca saudável, vou ter a minha saúde geral também saudável. Por quê? Porque a boca é a entrada de qualquer coisa. E nós, quando queremos ter uma boa saúde, temos que nos alimentar, como deve ser. E nós, se nós temos a condição oral toda em ordem na nossa boca, nós conseguimos, vamos lá, os dentes neste caso, o gengiva também é em ordem, a língua também é em ordem, as bochechas, porque cada estrutura da boca tem a sua função. E nós só pensamos que na boca existem os dentes e a língua. Mas não. Então, quando temos os dentes todos completos, todos eles exercem a sua função na mastigação. E quando temos o nosso alimento bem mastigado, o organismo vai conseguir absorver os nutrientes que nós necessitamos para o nosso bem-estar. Logo, teremos uma boa digestão. Exatamente. E teremos uma saúde geral também, como deve ser, porque a nossa boca está em condições. E que cuidados nós devemos ter para manter uma boa saúde bucal? Nós temos que escovar os dentes depois das refeições. Porque depois das refeições é quando se acumula na nossa boca, entre os dentes, o resto dos alimentos. E com o resto dos alimentos, e a saliva que nós temos na boca, e as bactérias que também temos na boca, vai se formar uma película, uma substância, nós chamamos de placa bacteriana. E essa placa bacteriana, que se não for removida, que se forma depois das refeições, é que provoca todos os problemas. Ora, se nós temos aquele paciente, aquele cidadão, aquela mãe, aquele pai, que quando acorda escova os dentes, não comeu durante a noite. Claro que comeu no dia anterior e não escovou, foi dormir. É óbvio que vai remover aquela placa bacteriana que se formou durante a noite, não é? Esse é de manhã. Mas, ele vai escovar logo que acorda. E depois vai matabixar, não vai escovar, vai se formar placa bacteriana. Vai alunçar, não vai escovar, vai se formar placa bacteriana. Vai aumentar, porque já se formou. Vai aumentar. E depois de jantar, não escova, vai dormir com placa bacteriana. Esse paciente, de certeza, ou essa pessoa, de certeza, não por muito tempo vai ter problemas de dentes. E eu sei, doutora, que existe uma técnica que é muito simples, é muito básica, mas que é eficaz na escovagem dos dentes. E eu sei também que a doutora trouxe alguns instrumentos para nos mostrar e nos ensinar, mais uma vez, que técnica é essa. Então, eu quero pedir a minha produtora Itovina para trazer os instrumentos da doutora. Muito obrigada. Então, esta aqui é a nossa boca. Temos a parte de cima e a parte de baixo. E temos a escova, que tem que ter a escova, todas as escovas, tem que ter o seu cabo e a sua cabeça. E tem que ter as cerdas macias. Se não forem macias, as médias, nunca as duras. Temos aquele mito, diz, quanto mais duro, mais mentira. Não, não, é um mito, é um erro. Porque quanto mais dura, para tirar a plaga bacteriana não precisa de ser uma escova dura. A escova dura que vai acontecer vai criar lesões na gengiva e vai fazer com que a gengiva regrida, vá para baixo e ponha exposto o dente. Porque se ela tem que ficar nesta posição, se eu faço muita força, ao longo do tempo, a gengiva vai deixar estar aqui, vai estar um pouco mais abaixo. E este dente vai estar exposto. A raiz, que não devia estar a ver, vai estar exposta. E estou a ter mais facilmente doenças, cária dentária, por exemplo. Porque já estou a expor a dentina, que não tem o esmalte. Porque o esmalte, esta parte de fora, esta parte branca, que por ela só já é forte. Muitas das vezes ela nos ajuda a combater as bactérias da cária dentária. Agora aqui não temos o esmalte, na dentina que nós vamos ter. Mais facilmente vamos ter, não estou a dizer que sempre vai ser assim. Mais facilmente vamos ter cária dentária. Pronto. Então, quais são as técnicas de nós escovarmos os dentes? Temos que inclinar a escova num ângulo mais ou menos de 45 graus. Assim. Por que tem que inclinar? Porque a escova tem que escovar em simultâneo o dente e a gengiva. Por quê? Porque aqui entre o dente e a gengiva há um sítio que está solto, chamado sulco. Ok. Onde se eu não escovar, as bactérias vão lá permanecer e vão criar a gengivite. Ora, eu posso escovar muito bem, com toda regra, mas se eu posicionar assim a escova e não chegar a gengiva e não tirar as bactérias no sulco, o que vai acontecer? Vou ter dentes saudáveis, limpos, não vou ter cáries dentárias, mas vou ter gengivite. E mais tarde, periodontite, que também é uma doença que causa a perda de dentes. A cária dentária também é assim. A periodontite também causa a perda de dentes. Então, temos que fazer a escovagem de uma forma a que eu previno a cária dentária e as doenças periodontais, que são as doenças das gengivas. Então, se eu posiciono a escova, primeiro temos que estabelecer uma sequência e uma ordem. Qual é a sequência? É o método, desculpa. Eu vou começar os dentes de cima, está bem? E começo deste lado, lado direito. Vou posicionar a escova e faço movimentos circulares. Reparem que a escova está circular. Não estou a fazer movimentos de vai e vem, não estou a fazer isto. Estou a fazer movimentos circulares. Vou caminhando com a escova, sempre posicionada, de forma a que ela toque no dente e na gengiva ao mesmo tempo. E vou caminhando com a escova até o lado esquerdo. Assim tenho toda a parte dos dentes de fora de cima escovados. Não esqueci nenhum dente porque estabeleci uma sequência. E vou pegar na escova e faço o mesmo para o lado de dentro. Vou inclinar a escova num ângulo de mais ou menos 45 graus. Vou escovando e vou caminhando para aqui. Quando chegar aqui, aqui consigo porque a boca é grande e a escova também é grande. Mas na nossa boca não vamos conseguir posicionar a escova assim. Então temos que fazer um movimento de varredula. Assim. Como se estivéssemos a varrer. Como se estivéssemos a varrer. E continuamos com o nosso movimento circulares e a escova posicionada para a gengiva e para o dente ao mesmo tempo. E depois não esquecer nunca das partes que mastigam. Nunca podemos. Porque aqui temos fissuras. E são aquelas, essas covinhas que nós chamamos de fissuras. Que se nós formos a ver não são lisas. Então facilmente qualquer resto alimentar aqui acumula-se. E se não for removido vai criar cárie dentária. Aquela cárie dentária vai evoluir e vai provocar os problemas todos que a cárie dentária provoca. E fazemos o mesmo na parte de baixo. E não esquecer, vou fingir aqui que a minha mão é a língua. Fazemos uma varredela. O máximo possível da língua pôrmos já fora. E fazemos uma varredela. Está bem? E depois cuspimos. É outro detalhe aí. Temos o hábito de bochechar. Não vamos condenar. Porque esse hábito de cuspir apenas foi agora descoberto não há muito tempo. A OMS agora recomenda que bochechemos. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque a pasta dentária que nós estamos a usar, ela tem um componente chamado flúor. E este flúor é um componente que nós temos que verificar sempre se a pasta de dentes que nós estamos a comprar contém este componente. É um componente que previne a cárie dentária. Então, se eu bochecho, estou com a água a remover aquela película protetora que vai ser deixada pelo flúor. Agora, se eu cuspo apenas o excesso de tirar a espuma, estou a permitir que aquele flúor permaneça muito tempo na minha boca e fazer o efeito preventivo da cárie dentária. A doutora tocou num ponto muito interessante porque nós podemos notar que, ultimamente, as pessoas têm ficado muito em casa. Até porque é uma das medidas de prevenção da Covid-19. E estando em casa, a pessoa vai comer ou vai se alimentar com mais frequência. Com mais frequência. Comendo doces, tomando refrigerantes. Exatamente. Não, ainda é muito tipo de comidas ou alimentação. Não, não, recomendado. Devemos, nesta fase de pandemia, termos muito cuidado com aquilo que nós comemos. E também atenção na frequência, porque tocaste num ponto da alimentação, mas também tem outra parte da mudança da rotina. Hábitos. De hábitos. E muitas das vezes temos hábitos. Ah, vou escovar os dentes quando vou sair. Em casa, não escovo. Porque, ah, estou aqui, todos são familiares. Não há problema se eu tenho mau hálito, se, ah, são todos familiares. E tenho hábito de escovar quando vou sair. Ok. Agora vou ficar em casa, vou ficar quantos dias em casa? E quanto tempo vou ficar sem escovar os dentes? Então temos que ter muita atenção nisso. Estamos em casa, sim, mas o hábito general tem que continuar. Comer qualquer coisa, vou escovar. Matar bichei, vou escovar. Se por acaso belisquei alguma coisa doce, vou escovar. Se por acaso, sei lá, o almoço foi a sobremesa, foi muito doce, também vou escovar. E principalmente antes de dormir. Nunca podemos dormir sem escovar os dentes. Eu costumo dizer que é crime escovar, dormir sem escovar os dentes. Não se pode nunca dormir sem escovar os dentes. Muito bem, doutora. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações. Para si, não saia daí, porque estamos a aprender muito hoje sobre a importância dos cuidados com a boca. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a conversar com a doutora Angélica Machiana. Saúde é higienista oral e na primeira parte do nosso programa esteve a dar dicas e recomendações muito importantes que fazem parte, que devem fazer parte dos cuidados que devemos ter com a boca. Doutora Angélica, que utensílios são recomendados para a higienização oral? Estivemos antes a falar sobre a escovagem, mas eu tenho a certeza e sei muito bem que para além de escovarmos os dentes devemos usar outros métodos, outras técnicas para ajudar em uma melhor higiene da nossa boca. Muito bem colocada a questão. Temos sim o auxílio para melhor termos a nossa higiene oral, para completar a higiene oral, porque a escovagem não é suficiente. A escovagem não é suficiente por quê? Porque por mais que apareça na televisão e diga que esta escova é o topo de gama, é a última geração, que ela entra entre os dentes, ainda não temos escova inventada que consiga penetrar entre os dentes, neste espaço aqui, ainda não temos. Então, para que nós possamos remover a placa bacteriana, que vai provocar cárie interproximal, que é uma cárie que aparece aqui entre os dentes. Não sei se vocês já repararam que alguém, principalmente aqui nos dentes de cima, desses dois dentes tem umas machas negras aqui. Então, é uma tal cárie interproximal. Por quê? Porque a pessoa, de facto, está a escovar os dentes, mas não consegue remover a placa bacteriana que está aqui entre os dentes. Então, temos o fio dentário, que vai nos auxiliar na remoção da placa bacteriana entre os dentes. Há uma técnica para usarmos o fio dentário. O fio dentário é um fio assim, tem a venda, não é, numas capas, tem num recipiente, ou sei lá como se diz, numa caixinha, vá, numa caixinha, mais ou menos, vende a 50 metros, não sei, às vezes tem 50 metros ou 20 metros, não tenho ideia como é que é. Então, nós vamos tirar, mais ou menos, o fio dentário deste tamanho. O que é que vamos fazer com este fio? Não vamos logo meter na boca, temos que ter uma técnica para podermos segurar e guiar. Então, vamos enrolar este fio no nosso dedo médio, direito, ou, para quem é canhoto, esquerdo. Vamos enrolar a maior parte do fio, desta forma, e deixamos um pouco solto aqui, para quê? Para que possamos segurar com outra mão o mesmo dedo. Assim, já temos o fio seguro. Deixamos estes dois dedos, o polegar, o indicador, para que possa manusear o fio e possa controlar, passar para os dentes, e outro dente, e outro dente mais. Então, por exemplo, nos dentes aqui, muito obrigada, Mércia, temos, vamos introduzir o fio devagar, muito devagar, porque se for com força, o fio vai cair, vai poder, vai aleijar a gengiva, e vai sangrar, e vai provocar uma lesão indesejada, não é? E depois, provocar um trauma, não, não passo mais o fio porque dói, não dói. Temos que ter uma certa técnica, com este dedo polegar, vamos controlar e tentar introduzir o fio até embaixo. Aqui não conseguimos chegar até a gengiva, porque, como sabemos, isto é artificial, e para que os dentes não caiam, não é? Está tudo colado. Então, vamos abraçar o dente, como se fosse um C, a fazer um C, esfregamos de baixo para cima, esfregamos, repara que o fio está aí para cima, e depois vamos abraçar o outro dente, o mesmo, os dedos, olha atenção, os dedos polegares estão a ajudar no controle do fio. E depois, estes dentes estão limpos, não é? Então, vamos pegar, nesta parte do fio que nós usamos, suja, vamos enrolar no dedo que tem menos fio, e desenrolar o fio limpo, que está enrolado no dedo que tem mais fio. Isto por quê? E vamos fazer o mesmo processo para o outro dente. Nunca podemos usar a mesma parte do fio para os dentes, porque vamos supor que eu tenho cárie dentária aqui neste dente, a cárie dentária é transmissível, e estaremos a transportar as bactérias da cárie dentária deste dente para este dente que não tenha nada. E quando formos a reparar, já temos cárie dentária em todos os dentes. Então, essa é a técnica que nós temos que ter para termos a nossa higiene oral completa, principalmente à noite, que é quando nós temos que fazer uma faxina geral à nossa boca, porque durante o dia estamos a trabalhar, estamos a escovar os dentes, estamos a trabalhar. Quando vamos dormir, é quando temos mais tempo, é quando nós vamos escovar bem os dentes e vamos passar o fio dentário como o recomendado. Vai acontecer, para quem nunca passou o fio dentário, é provável que já tenha a gengivite interproximal também. A gengivite está ali localizada, aqui entre os dentes. É provável. Então, é provável que mesmo passando o fio devagar, tenha feito todas as recomendações que aqui eu pus, é provável que ele sangre. Se sangrar, não se assuste. Se você tem certeza que não fez, não introduziu o fio de Bajajiva com força, fez toda a técnica e mesmo assim está a sangrar, é porque realmente tem uma gengivite interproximal. É necessário que vá passando um dia, dois dias e vá removendo aquelas bactérias que provocam a gengivite e passadas duas semanas vai estar a gengiva normal e não vai sangrar mais. Bom, a conquista de um sorriso bonito e saudável depende da qualidade da limpeza diária que nós fazemos com a nossa boca. Mas, porque existem muitos mitos e verdades relacionados a este assunto, vamos agora esclarecer com a ajuda, claro, da doutora Angélica Machiana. Doutora Angélica, muitas vezes dizem que a perda dos dentes é consequência natural do envelhecimento. Isto é um mito ou é uma verdade? É um mito. A perda, ou seja, o envelhecimento não acomete a perda de dentes, ou seja, não é porque estou a envelhecer que vou perder os dentes. A perda dos dentes, que acontece normalmente na fase adulta ou idosa, é o resultado da falta de cuidados que a pessoa tem da sua boca durante a vida. Portanto, vou voltar novamente ao orgulho da nossa boca. Então, é nesta fase de idade que nós temos que olhar para trás e termos orgulho da nossa boca. Se eu venho desde a infância, ou mesmo desde a juventude, a cuidar da minha boca, vou chegar à fase adulta, à fase idosa, já envelhecida, com os meus dentes naturais. Sem precisar de usar prótese, sem precisar de usar placa e a mastigar naturalmente. Portanto, não é porque estou a envelhecer que, consequentemente, vou perder os dentes. Não, perco os dentes porque é o resultado do acúmulo da falta de cuidado que eu tive com a minha boca. Dizem que quanto mais creme dental, quanto mais pasta de dentes nós usarmos, mais limpos os dentes ficam e melhora a saúde bocal. Isto é um mito ou é uma verdade? É outro mito, Mércia, é outro mito. A quantidade da pasta dentária na nossa escova não vai nos facilitar a escovagem ou não. O que facilita a melhor higiene oral é a nossa destreza com a escova. Mas o que nós precisamos, eu até costumo dizer que quando nós pomos muita pasta, a chencheira, a escova toda de pasta, nós estamos a gastar, de ponto a ponto. Estamos a gastar desnecessariamente. Nós precisamos, para limpar a nossa boca, para termos nossa higiene oral, como deve ser, precisamos de um tamanho de uma ervilha. Temos ervilha em casa, temos aquele grãozinho de maçaroca em casa, é esse tamanho que eu preciso. Ai, mas doutora, assim, é isso só. Ai, mas eu não tenho sensação. Não precisa ter sensação, boca cheia de espuma, não é. Isso quando está cheio de espuma, até é um engano, porque quando eu tenho a boca cheia de espuma, vai me dar uma sensação falsa de limpeza. E vou cuspir, vou terminar a minha escovagem com a sensação de que eu escovei todas as partes, porque eu estou cheia de espuma na boca. Enquanto se eu tiver pouca espuma, eu vou ter noção de que escovei esta parte, não escovei, escovei aquela parte, não escovei. Então, é um engano, é um mito. Muita pasta de dente não é sinônimo de higiene oral perfeita. E dizem também, doutora, que o palito de dentes substitui o fio dental. E eu conheço muita gente, doutora, que gosta de usar o palito de dentes após as refeições. É recomendável continuar com esta prática? É sim, uma vez ou outra pode-se fazer o palito, mas não substitui o fio dentário. O fio dentário é um instrumento que nós temos que usar todos os dias, como já referimos aqui há pouco, à noite, preferencialmente à noite. O que acontece com o uso prolongado do palito, que pode acontecer, é alterar o posicionamento dos dentes. Porque eu estou a invadir aquele espaço natural, porque muitas das vezes o palito é um pouco mais grosso que o espaço que está entre os dentes. Então, eu tenho que fazer uma força. Às vezes, até parece que sinto, muitas das vezes, há pessoas que dizem, sinto, parece que está movimentar o meu dente quando uso o fio dentário. De facto, está movimentar. E se for usado prolongamento por muito tempo, posso alterar a posição natural dos dentes. Então, não é muito aconselhado usar o palito com muita frequência. De uma vez à outra, no almoço, comi uma carne, está a me incomodar, posso muito bem usar de uma vez à outra. Se tivermos fio dentário, no momento, é preferível usar o fio dentário. Muito bem. Doutora, os nossos telespectadores também participam do nosso programa, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas ligados à nossa saúde. E hoje eles deixaram perguntas e dúvidas sobre a higiene oral. Vamos a seguir a rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Chamo-me Nilsa. Gostaria de saber quanto tempo deve durar a escovação? Olá, boa pergunta. Muito obrigada pela questão. Em média, a escovagem dentária deve demorar ou levar dois minutos. Então, neste tempo, nós temos certeza que fizemos todas as... Escovamos bem, posicionamos bem a escova, fazemos o fio dentário. Então, dois minutos é o recomendado para uma boa higiene oral. Olá, doutora Angélica. Meu nome é Kelvin. Gostaria de saber se o beijo na boca transmite cárie dentária? Boa questão, boa questão. O beijo na boca transmite cárie, sim, transmite. Porque a cárie dentária é transmissível. É uma infeção que nós temos na nossa boca, então é transmissível. Daí que nós, quando vamos escolher o namorado, o marido, temos que... O primeiro requisito é olhar a boca. Vamos lá olhar a boca. Se não estiver bem, vamos recomendar a esse nosso parceiro para que procure cuidados de saúde oral, para que tome medidas de higiene oral, para que se alimente como deve ser. Estamos, assim, também a promover a saúde oral. Mas, sim, pode transmitir a cárie dentária. Olá, doutora. Chamo-me Elcio. Queria saber se existe uma pasta de dente, uma escova para cada idade. De facto, sim, existe. A escova de dentes tem que estar de acordo com o tamanho da boca da pessoa que vai usar. Se eu sou criança, tenho uma boca mais pequena, vou usar a escova mais pequena. Se eu sou adulto, tenho uma boca maior que uma da criança, do que da criança, vou usar uma escova adequada ao tamanho da minha boca. Agora, nas pastas dentífricas, nós temos no mercado disponíveis aquelas pastas dentífricas do 0 a 12, ou de 0 a 3, ou de 0 a 6. Mas, a Organização Mundial de Saúde, quando fez a pesquisa, verificou-se que a quantidade de flúor presente nessa pasta dentária, dessas pastas dentárias, não é suficiente para prevenir a cárie dentária. Então, a quantidade de flúor presente numa pasta de dente capaz de prevenir a cárie dentária é dos 1.000 a 1.500 ppm. E essas pastas de dente de tamanho 0 a 7, 0 a 6, normalmente tem uma quantidade de flúor abaixo dos 1.000. Então, não se recomenda porque não estão a prevenir a cárie dentária. Recomenda-se sim que quando a criança não sabe ainda cuspir, vá escovando sem pasta de dentes. E quando nós temos noção de que o nosso filho, a nossa filha já sabe cuspir, vamos introduzindo as pastas de dentes mesmo dos adultos. Só que a quantidade da pasta que nós vamos meter na escova de dentes da criança tem que ser do tamanho de um arroz cru, não cozido. Tem que ser uma quantidade muito pequena, do tamanho de um arroz cru. À medida que ela vai crescendo, vai dominando, conseguir cuspir, vamos aumentar até chegar à fase adulta que vai usar apenas o tamanho de uma ervilha. Então, assim, vamos conseguir manter a nossa higiene oral. Bom, para trás da rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Doutora Angélica, são instantes finais desta edição de Saúde e Vida, que estava super interessante. Estamos a aprender e aprendemos muito sobre os cuidados que devemos ter com a nossa boca. Mas, doutora, nós sabemos que uma das recomendações dos dentistas que auxilia também na prevenção de doenças é irmos ao dentista com frequência para fazer a lavagem e vários outros tratamentos e procedimentos. E, no entanto, encontramos-nos num momento em que estamos a nos adaptar ao novo normal devido à pandemia da Covid-19. Devemos ir ao dentista? Boa pergunta, Mércia. De facto, nós, para completar, complementar essas medidas de prevenção, uma das medidas que nós aconselhávamos é que fôssemos ao dentista. Por quê? Porque lá vamos fazer check-up. Mas nós temos que verificar que estamos numa fase de pandemia, onde é recomendado também evitar estes sítios aglomerados. Nós sabemos que o hospital é um sítio em que temos muita gente. É um local de alto risco. Então, nesta fase, vamos implementar aquilo que nós estamos a aprender aqui na televisão, aquilo que nós aprendemos quando fomos, naquela fase, quando estávamos normais, ao dentista, escovar os dentes, alimentação saudável. Vamos evitar termos que ir ao serviço de estomatologia, está bem? Porque lá é o hospital, lá temos muita exposição. Então, vamos ficar em casa e implementemos estas medidas de prevenção para evitarmos doenças orais que nos obriguem a correr para o hospital. Muito bem, muito obrigada, doutora Angélica, pela sua participação e por ter aumentado os nossos conhecimentos sobre esta matéria. E nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas edições. Mércio, eu que agradeço. Sempre estamos disponíveis para que nós possamos interagir e aprender também do telespectador. Porque também damos informação e recebemos informação. Não estamos aqui só para ensinar, até porque muitos já sabem. Estamos para recordar. Então, sempre estejam à vontade para convidar-nos para que possamos participar dos vossos programas. Bom, chegamos ao fim desta edição de Saúde e Vida. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e tenha orgulho da sua boca. Tchau, tchau. Amém.